Salve, 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 galerinha do meu canal de YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida bem bacana, uma dúvida recorrente que chega pra mim lá no meu Instagram, aqui também no meu canal de YouTube, que é o seguinte Marcelão, eu posso operar com o robô FireMate na mesa proprietária da Hantek? A resposta é óbvia, óbvio que sim, óbvio que você pode operar com o robô FireMate na mesa proprietária da Hantek Aliás, a Hantek permite que você opere com robôs, não é uma exclusividade do robô FireMate A Hantek permite que você opere com robôs em sua mesa proprietária Portanto, você pode operar com o robô FireMate na mesa proprietária da Hantek Aliás, aliás, se você operar com o robô FireMate na mesa proprietária da Hantek A sua chance de passar é muito grande, meu amigo É muito grande Porque em todos os testes que eu fiz, né, com o robô FireMate Ele foi aprovado em menos de uma semana No máximo ali duas semanas Mas 95% das vezes ali é uma semana Destruidor, avassalador Então ele tem sido aprovado em menos de uma semana Se você não tem conhecimento de mercado, se você opera errado, se você é muito ansioso Tipo, ah, eu tô comprado, o mercado volta um pouquinho contra Posicionou o stop ali, só porque tá voltando um pouco contra Acha que vai pegar o stop, zera no dedo, o mercado iria lá no seu take Se entra vendido, posiciona o stop certinho O mercado volta só um pouquinho contra Você fica ansioso, zera no dedinho, o mercado iria lá no seu take Tá aguardando, fez o subciclo certinho, bonitinho Abriu a ordem, sobe pro zero a zero em hora errada Se você comete alguns errinhos besta Você deveria pensar seriamente em usar um robô Entende? Se você é um cara ninja, um cara que opera que nem eu Bem, já há muito tempo, experiente Não é segredo nenhum pra passar O robô só vai melhorar seu tempo, maximizar seu tempo Qualidade de vida, né Você vai fazer o estudo, vai encaixar ali e já era Se você não tem conhecimento Né, o que você precisa saber? Vou falar pro cara zero de conhecimento Só traçar canal de referências ananilta Só isso, só traçar canal de... Quanto mais conhecimento, mais uso da ferramenta Você quer ser um cara limitado ou você quer ser um cara avançado? O que você quer ser? Hã? Limitado ou avançado? E eu quero ser ninja, eu quero voar, meu irmão Não quero ser limitado não, entendeu? Quero que se f*** O que eu quero dizer é que tem pro preguiçoso até o mais avançado Se você é muito preguiçoso, só quer saber traçar canal de referências ananilta E quer levar nas coxas É só a chance de passar, é enorme É enorme, entendeu? É enorme Tá? E pra melhorar isso, o que eu vou fazer? Dia 7 de abril agora eu vou liberar a versão 2.0 do RoboFiveMate 7 agora, 20 horas aqui no meu canal de tudo Depois não fica chorando, hein? Tem mais adiante que eu não lanço Então fica ligado Tá? Nota aí já Bota o link aí, favorito, e-mail Participa de todos os e-mails lá e vamos pra cima Vamos pra cima E todo mundo que entrar agora no dia 7 de abril Beleza? Eu vou dar a mentoria Eu vou te ensinar a usar o RoboFiveMate Estratégia, todas as configurações, todos os segredinhos Eu vou te ensinar a executar as ordens da forma correta Eu vou te dar uma mentoria pra você ficar ninja Então se você gosta de estudar, praticar Você já vai ser aprovado Você vai, você tem muita chance de ser aprovado Entendeu? Só vencer as vontades, a ansiedade Se você conhece na área de mercado Não é possível que você não saia sabendo traçar canal de referência Não é nem eu também, não é possível Isso eu te ensino agora É 30 segundos pra te ensinar isso 40 segundos Ô, fulano, espera a abertura Faz o canal de abertura Traça o canalzinho ali na abertura Acabou, vai dormir Vai tomar cachaça, faz o que você quiser Mas tem pra todo mundo O preguiçoso é o avançado Só que assim, né? O que eu quero dizer O que eu quero deixar claro aqui É importante você estudar É importante você praticar Né? Colocar em prática Aí pra dentro do jogo Gostar do jogo Não faz pelas coisas Tá? E é o seguinte Eu vou mostrar aqui agora Eu vou mostrar aqui Essa aqui é uma conta real Tá? Como eu falei 95% Ele foi aprovado Em menos de uma semana Inclusive nessa conta aqui Ele passou pra 1 e mais 2 Que passou 30% Já em meio de... Essa conta aqui começou Dia 28 de março 28 de março Hoje é 2 de abril Ele já passou 3 vezes Isso aqui passou 3 vezes Essa conta aqui já passou 3 vezes Começou dia 28 de março Hoje é 2 de abril Já passou 3 vezes Eu peguei no latinhozinho baixo Por exemplo Uma conta de 2 mil Aqui eu comecei com 500 dólares Essa aqui eu comecei bem baixo mesmo Com 500 dólares 0,10 0,20 Pra uma conta de 2 mil dólares Não é nada 500 dólares também não Entendeu? Então essa aqui eu comecei com 500 dólares Mas por exemplo Se eu tivesse começado com 2 mil Que é a conta da Rantec na mesa Teria passado Olha que lindo Vamos dar uma olhada aqui Essa aqui é uma conta de 500 dólares Tá? Deixar aqui Porque eu tô aqui Porque eu comecei com 500 dólares Como vocês podem perceber E ele chegou a bater 654 Ele começou no dia 28 de março Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu arrumar minha tela aqui Ele começou no dia 28 de março Entendeu? 28 de março Hoje é 2 de abril Essa conta começou com 500 Ele já teria passado 3 vezes Ah, mas se fosse uma conta de 2 mil Marcelão P*** Eu ia passar 3 vezes também Você colocaria o lote proporcional Eu coloquei aqui o lote pra 500 dólares Mas vamos supor que você tivesse colocado 2 mil E operado baixinho Pra 500 dólares E você teria 2 mil dólares pra operar E estaria operando aqui 0,10 0,20 0,05 Ele teria feito 154 dólares Ou seja Ele teria feito aqui 154 dólares Tá vendo? Ou seja Saltaria agora no final da tarde Estava passando No final da tarde agora Você seria aprovado Essa conta aqui Eu já fiz alguns testes nela Inclusive Ele já me rendeu muita grana Só em teste nessa conta aqui Agora eu vou botar aqui Essa conta aqui Ela já bateu aqui 86 mil dólares 86 mil dólares Irmão 86 mil dólares Meu amigo Agora esse teste Eu tenho feito ele Desde o dia É em março Comecei agora em março 28 de março Agora Hoje é 2 de abril Estou gravando essa aula aqui Fresquinha pra você A gente começou no dia 28 de março Né? E aí Essa conta de 500 dólares A gente consegue Bater nela aí 154 dólares Então eu já aperei de tudo Que é jeito nessa conta Eu fiz tudo que é teste nessa conta De contas muito altas Como você pô Quase 400 mil reais de lucro Mais né? 86 mil dólares Mais de 400 mil reais de lucro Tá vendo? Essa aqui eu comecei agora Com o dia 28 de março Tá vendo? 28 de março Eu comecei Tá vendo? Essa conta aqui E chegamos a bater Aí incríveis Incríveis 154 dólares Ou seja Ele teria passado 3 vezes Operando baixinho 010 020 Agora vamos ver um exemplo Aqui dele funcionando Meu irmão Porque ele é tão bonito Ele é uma arte Né cara? Ele é uma arte Ele é lindo demais De ver rodando Vamos ver uma semana Dele aqui na mesa Vamos ver aqui Uma semana dele na mesa Uma conta aqui De 2 mil Tá vendo? Temos aqui 2 mil dólares Né? Uma conta de 2 mil dólares Aqui Vamos baixar um pouquinho Aqui E vamos ver ele operando aqui 2 mil dólares Uma semana na mesa Vamos ver você sendo aprovado Operando baixo ainda Vamos ver aqui Você sendo aprovado Né? Na prática E o bichão aqui Fazendo a sua arte Porque ele é lindo demais E é bom também Que vocês veem aqui O bichão sendo Ele rodando Olha o Kid Bengala Meu amigo Kid Bengala Dando a sua graça Aí tem a configuração Do Kid Bengala Tá? Aqui a gente tem a configuração Do Kid Bengala Eu vou ensinar na mentoria Tá bom? É uma configuração Na qual Se acontecer o Kid Bengala Você tem lá Faz a configuração Ah, eu quero o Kid Bengala De 350 pontos Beleza Se a vela for maior Que 350 pontos Ele não abre a ordem E ele vai lá traçar o canal Ele vai descer o canal Até a base do kit Sozinho A gente faria isso manual E ele vai fazer Sozinho Até analisar Ele vai sozinho Se fosse menos ponto Do que eu configurei Ele executaria a ordem Tá? Por isso que é legal O Kid Bengala é técnico Tem um macetinho aqui E tem a regrinha Pra encontrar o Kid Bengala Tá? Mas não é assunto Paula de hoje Isso é muito técnico Vamos lá Deixa rodar Então vamos deixar rodar Aqui uma semana Vou tirar um pouquinho Da velocidade aqui Pra gente ver O bichão rodando Que ele é bonito demais De rodar, né mamão? Ele é bonito demais De rodar, né? Então nós estaríamos aqui Com 0.10 de lote, né? Olha, ele abriu 0.10 Ó, baixinho Tá vendo? Tô pensando em 2 mil 3 mil dolinha ali na Rantec Ali na mesa, né? Já é Totalmente possível Tá? De você ser aprovado Ele executou a ordem Aqui, como vocês podem perceber Ele executa a ordem Ele posicionou o stop Eu deixei bastante folga No stop Tá vendo? Eu coloquei o stopzinho Com bastante folga Eu gosto de utilizar ele assim Coloquei um takezinho De 2 mil Não gosto de colocar ele Muito colado Mas pode, tá? Se é fora da caixinha Tá ok, beleza? Fora da caixinha Tá ok Mas eu gosto de dar Um espaçozinho legal Aí ele rodou aqui Plá, 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 plá Ele rompeu Ele vai medir um canal E quando romper Ele vai travar no 0x0 Tudo que você faria manual Ele vai fazer pra você Aí ia não só ter sofrimento, né? Olha lá Ele entrou agora Vamos ver, vamos ver Vamos ver a entradinha Muito bonitinho rodando Olha lá Canalzinho de referência Ele vai marcando Vai travar no 0x0 daqui a pouco Vai travar ali no 0x0 Já fez ali 2.100 Ele pegou um primeiro take bonito aqui Eu nem vi esse take, ó Depois saiu no 0x0 aqui Olha lá Travou no 0x0 de novo Mas irmão Vai pra cima Pega Vai pra baixo Pega Você tá maluco, tio Aqui já teria passado, né? Vai pra cima Pega Vai pra baixo Pega Você tá maluco, cachoeira Bagulho é louco, tio Vamos ver, vamos ver Estamos no dia 19 aqui Aí ele voltou um pouquinho, né? Deixa rolando Pau de novo Ali já teria passado, né? Pega Ele já teria passado aqui Ele já teria passado Tá vendo? Olha Ele já teria sido aprovado aqui Já desliga Espera a Rantec mandar a conta real E vida feliz Vai ser feliz Pronto Obrigado De nada Já teria passado aqui Primeiro que já teria passado Já teria sido aprovado aqui Já desliga a conta Desliga a p*** da conta E já era Beleza? E já era Desliga e já era Tá? Mas vamos ver ele funcionar mais um pouquinho? Vamos ver ele funcionar mais um pouquinho aqui Porque é bonito demais, rapaz Ó Bichão é bonito demais rodando Olha aí rodando que coisa linda Aqui já tá 2,400 já Pá, 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 pá Mais uma lá Travou no 0x0 Foi 2,536 já Misericórdia 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 Já teria passado 2,5 E ainda teria ganhado uma gordura ainda Entendeu? Ainda teria aí Ganhado uma Gordurinha, meu irmão Uma gordurinha boa E teria sido aprovada aí Com facilidade Gente O mercado movimenta toda semana Igual ali A tendência de alta é um jeito só Tendente de que é um jeito só Cês viram que vai pra cima Pega, vai pra baixo Pega e pega de qualquer jeito Entendeu? A hora de travar no 0x0 É surfador É surfador Surfador, surfador, surfador Surfador Entendeu? Não tem conversa É o bicho mais brabo Então sim Você pode operar com o robô Família mesmo Até com qualquer outra Mesa que aceita Porque tem mesa que não aceita Aliás Segredo aqui, né? Se eu fosse o 6 Não contava, não Vocês vão entrar na mesa E vai botar o robô Não contava, não Porque Os caras vão querer tirar do 6 Mas que demônio é esse Você tá aí, meu filho? O que você tá arrumando Sua vida aí, meu amigo? É que eles vão saber Que você tá com o robô, né? Mas Eles vão querer ficar curiosos Mas a Huntec já conhece O robô 580, né? Eu falo de outra Tem mesa que não aceita robô, né? Tem mesa que não aceita A Huntec aceita ainda É uma grande vantagem Tá bom? Então é isso aí Grande máquina É uma arte É lindo demais Já mostrei testes lindos dele aqui Vou continuar mostrando Tem também lá no Instagram Fico mostrando direto lá E é isso Beleza? Deixa o like aí Compartilha o vídeo Se inscreva no canal 7 de abril Marcelo Lão vai Libera a fera Globo Família 2.0 Lá no meu canal Aqui no meu canal do YouTube Beleza? Então pra você não perder nada Clica no link Ativa a notificação aí Participa dos e-mails Porque depois Não adianta chorar A última mentoria que eu abri Esgotou em 3 minutos Os caras começaram a chorar Começaram a chorar lá no atendimento Que pá 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 Não tem chororô Meu irmão Não vai chorar não Passou Não vai chorar Porque se esgotar a vaga Acabar Eu vou fechar Só daqui 10 anos E você não fazer muita coisa Então não vou ter tempo Não Pega agora É agora ou nunca Depois só Daqui uma década Meu amigo Então Entra pra dentro aí Cai pra dentro Valeu? Vamos ok? Vamos Deixa o like Deus tá vendo aí Deixa o like Compartilha o vídeo Tem que se inscrever no canal também Aqui é o canal mais técnico Você gosta de entretenimento Ou você gosta de Né? Técnica Você gosta de entretenimento Vai assistir Vai assistir stand-up Comédia Chicanismo Entendeu? Quer técnico? Quer aprender? Vem com mais senão Entretenimento é um c****** Vai pra cada do c****** Vem com pai Que o inimigo cai Você já se inscreveu Pro lançamento do Robô Firemate 2.0 Com aulão gratuito Sobre negociações automatizadas Que acontecem no dia 7 de abril? Porque essa é uma chance rara De você conseguir a sua licença Pro Robô Firemate A ferramenta que já revolucionou A vida de muitos freaks Fazendo ficar muito mais fácil E simples operar no mercado Então não perde tempo E se inscreve agora Tocando no link da descrição desse vídeo Recadinho importante aqui Muita gente me pergunta Marcelão Qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec Já há muito tempo Que eu opero pela Hantec É a corretora que eu mais gosto E hoje a Hantec Dá uma atenção super especial No Brasil Atendimento em português Né? Pra você que é brasileiro Principalmente pra você Clicar aqui embaixo E abrir a conta Pelo link que tá aqui embaixo Tem um link aqui Na descrição do vídeo E pra você que abrir Essa conta aqui no link Você vai ter ali Um atendimento super especial Pelo time da Hantec Beleza? Então Hoje é uma corretora Que tem atendimento em português Você consegue sacar ali E receber em pix Na sua conta Mandar um pix Saque muito rápido E sem contar Que é uma corretora Que tem uma execução fantástica Que eu aguento falar Que hoje A melhor execução Disponível pra brasileiros Beleza? Então pra você Que quer abrir a sua conta Na Hantec Clica no link aqui embaixo Que o seu atendimento Vai ser espetacular E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri